Olá pessoal rapaziada beleza aqui é o Mike trazendo mais um vídeo para vocês o vídeo que vocês estão vendo ao fundo galera é um videogame que eu testei que eu peguei numa das caçadas games né inclusive tá aí né vou deixar aqui a playlist que que é para eles galera são todas as caçadas que eu já fiz até o momento correto e vou deixar também o link aqui aqui o link o card da última caçada que eu fiz vai lá e dá uma assistida que foi muito legal galera o seguinte sobre essas caçadas né um amigo meu tempo me deu uma ideia que eu achei muito interessante para sentir muita coisa que a galera possa tá tá ganhando aí né cara então eu tô sei lá vou fazer um teste aí se ficar legal aí não sei se posso de repente trazer como quadro que que seria como quadro seria tipo por exemplo na caçada tal comprei um item se esse item não me servir para minha coleção você sabe que eu tenho coleção de jogos né aí de repente eu posso estar passando aí em sorteio no canal certo então o que acontece é tipo essa última caçada que eu tive eu peguei eu peguei algumas coisas que eu posso até sorteando tipo roteador essas paradas eu até testei o roteador aqui funciona roteador bem pequeno bem bonitinho está funcionando perfeitamente você coloca embaixo do roteador tem tem um negócio de senha que você coloca em password assim passou hoje lá que seria senha mais ou menos né então quer dizer são peças que que acaba que eu vou de uma forma de outro não tem porque ficar com elas né então de repente o que é útil o que não é útil para mim né de repente possa ser útil para alguém algum item ou até uma fita mesmo videogame é eu tenho aqui alguns videogame que eu pego repetido por exemplo eu tenho um mega drive japonês que é o meu que o meu de uso certo eu uso para jogar mas existem os pode jogar o mega drive mesmo né e aqui dia aquele mega drive para para entrada de sega cd que tem que atrasar de cega cd né e desculpa que eu tô um pouco soluço cara é então que acontece ela estava pensando assim pô podia fazer um quadro novo no canal na sentar sorteando um item sei lá uma vez por mês ou duas vezes por mês ou dependendo aí certo dependendo sei lá vai depender muito do da galera aí eu não vou fazer uma coisa que é inútil né isso eu quero que vocês entendam o quadro aí do da caçada game eu tava até que tá também desanimado porque a galera não fala nada não comendo entendeu então a galera que curte esse quadro lembrando que o quadro que o canal ele é ele é baseado em detonados dicas certo tutoriais e muitas outras coisas aí em relação a jogos só que eu faço escassado alguém também né nessas caçada game eu vou estar sempre adquirindo algo algum item entendeu e esse item aí eu possa dependendo da galera também isso vai depender eu posso estar sorteando por exemplo eu tenho que mega drive repetido na super nintendo repetido algumas coisas e alguns jogos repetidos certo eu poderia estar sorteando esses esses itens pra turma mas isso vai depender de muita coisa que não adianta também seria burrice eu pegar a porra é um exemplo pegasse um super nintendo aí na caçada é um exemplo pegar um super nintendo na caçada aí com a fita e um controle sempre que eu vou tentar passar um videogame inteiro aí no sorteio eu vou tentar colocar ele eu vou tentar montar ele para pessoa chegar em casa e jogar certo a não ser que seja itens fáceis de encontrar por exemplo eu peguei um super nintendo aqui a tá faltando a fonte tá faltando um controle beleza mas é um item que você vai poder montar e se divertir então se eu sorteasse por exemplo um super nintendo sem a fonte sem um controle ou sem uma fita mas o videogame funcionando ou com a fita de repente né aí o cara que ganhasse o sorteio por marco é testou testei tá tudo testado tudo que eu claro tudo que eu vou sortear vai estar testado certo tomar um gole de café aqui com ele tudo que eu vou estar sorteando vai estar testado por mim vou fazer vídeo galera tô testando lá o item eu vou falar aí tem que que eu não sei possa ser qualquer coisa de repente eu posso estar sorteando um chaveiro um boneco certo vai depender da caçada aí certo galera eu vou estar testando esse item aqui para tá funcionando beleza ele vai ser usado para o sorteio certo para poder acontecer o sorteio né porque o sorteio dependendo da peça eu vou ter que enviar para algum lugar eu sou do rio de janeiro lembrando quem é do rio de janeiro aqui na próxima região de jacarepaguá rio de janeiro jacarepaguá certo quem é do rio de jacarepaguá sim sim por acaso se interessa em algum item é mais que o povo e você nesse vídeo aí esse item tal aí no vídeo eu quero esse item pra mim ou porque sei lá de alguma maneira como eu estou sempre fazendo essas caçadas de repente eu consigo um item que você está necessitando ali para poder montar alguma coisa para você jogar ou alguma coisa de interesse de não sei cada um tem o seu interesse aí você se interessou por algum item marco você faz troca você vende entendeu galera eu vou tá ou trocando ou vendendo com com os inscritos aí certo porque porque eu também não posso chegar a boa tudo eu vou dar tudo eu vou dar pra de graça também né você vai entender o termo de gasto vocês entenderem que as coisas custam dinheiro galera certo se pelo menos você tem um retorno seja de qualquer forma não vou falar nem nem retorno financeiro e ela é geralmente porque o canal aqui é muito pequeno não dá dinheiro para a verdade é essa todos os itens que eu compro aí é em relação ao meu trabalho para quem não sabe vou até deixar aqui deixa aqui em vídeo registrado para quem não sabe eu sou serralheiro não sei se você sabe que é serralheira é a gente confecciona portas de ferro janela gradiu entendeu fechamento de ferro entendeu a gente fabrica coisas de ferro certo com certo também então tudo é comprado com o dinheiro da minha profissão certo só que também por exemplo eu vou lá pega um super nintendo avô vou sortear super nintendo aqui galera pois é exemplo agora tá aí eu vou lá faço um vídeo porra para muitas pessoas vão assistir mas ninguém dá um like ninguém comenta então eu vou estar estipulando uma meta certo meta só para poder o que é para poder incentivar cara tá entendendo por exemplo vamos dar exemplo a vou sortear aqui um chaveiro galera para acontecer o sorteio do chaveiro tem que ter o exemplo sei lá 200 like só exemplo só era esse item aqui ó esse outro é o chaveiro para acontecer eu vou fazer um vídeo mostrando o item ou galera eu tô querendo sortear esse item aqui certo meta 200 likes exemplo por beleza se bater a meta eu vou lá e sorteio entendeu e aí se outro item aqui meta 300 lá com exemplo é só exemplo né porque galera porque não adianta também eu fazer uma coisa que a galera não está curtindo eu tenho que ter o feedback da galera porque o canal nossa chovendo muito o canal que faz um quadro isso é um quadro galera se vocês não sabem é um canal do youtube ele tem que ter programações certo o canal aqui de jogos eu faço gameplay muito gameplay inclusive a galerinha fala que eu sou noob que eu não sei jogar só que beleza opinião de cada um mais pelo menos aqui no canal eu tenho 2800 jogos jogados pelo menos isso né e tenho muito eu não sei nem quanto jogos detonado eu tenho aqui no canal inclusive se eu posso estar sendo um pouco abusado e arrogante em falar nisso mas tem certo jogos que só eu zerei ao vivo quero poder dar o exemplo por exemplo quero dar o exemplo do drive 2 do ps1 eu não conheço nenhum canal br que zerou esse jogo ao vivo certo posso estar enganado se você eu tiver enganado vocês mostrem aí certo inclusive foram lives e lives e lives para passar por exemplo às vezes eu jogava duas horas para passar uma fase no drive 2 certo quando eu finalizava a live eu chegava botava uma palavra privada baixava o meu vídeo o meu próprio vídeo editável e colocava no canal sendo que eu tenho várias lives que estão privada desse desse detonado eu não vou deixar ali a por exemplo teve 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 lá fica eu fiz de três quatro horas para poder passar duas fases últimas fases são muito difícil mas eu fiz ao vivo então eu posso ser arrogante eu sou o único canal quiser alguns jogos são difíceis para caramba ao vivo certo certo mas beleza isso aí não convém aí eu tá comentando mas eu só comentei porque a galerinha que joga joga alguns jogos a por exemplo fortnite vou jogar um fortnite lá para me divertir estou aqui está no fortnite aqui no xbox no pc não seja onde estiver jogando vou lá jogo aí o cara vai lá a porra perdeu cara eu joguei para se divertir velho se for para poder me estressar eu fico trabalhando de noite porra vem trabalhar o dia todo chegar à noite e ligar o videogame se divertir o trabalho à noite beleza então o que acontece videogame é para se divertir a diversão então o canal que é baseado é baseado em gameplay tutoriais mano tem gente aqui no meu canal né não tô sendo arrogante não quero que vocês vocês entendam para poder valorizar o esforço o esforço dos outros tem gente que a avó dar o de like mas porra você curte o canal velho você gosta do canal se você gosta do canal velho não gostou do vídeo quer deixar o dislike beleza deixa o dislike mas ajuda a construir uma coisa que você escrito se você se inscreve se inscreve no canal se inscreve no canal e assiste o vídeo da de like mas não diz o motivo você está se prejudicando também porque eu possa estar melhorando o conteúdo né de acordo com o feedback do dos inscritos a marca pô é é que nem por exemplo esse vídeo também vai ficar um pouco longo que eu tô eu tô explicando ali em relação a alguns detalhes aquele por exemplo caçada game galera vocês têm que entender que quando você vai no lugar estranho prestação você vai no lugar mais estranho uma fila livre certo são pessoas estranhas se você tiver filmando naquela posição horizontal o vendedor vai notar que você tá filmando eu prefiro usar eu preciso eu prefiro usar o telefone na posição horizontal para poder o vendedor não tá vamos vamos dizer vamos dizer que eu fui lá num lugar aí uma feirinha aí que eu descobri aí mas é perto de uma favelinha aí não tô criticando quem mora na favela favela que eu também moro na favela também eu sou pobre também eu sou fudido também então eu tô criticando quem é isso mas eu tô criticando em relação que tem lugar que é perigoso aí vamos dizer que alguém roubou um telefone lá e tá vendendo lá no momento lá sei lá a catarrobo um telefone roubou qualquer coisa está lá vendendo lá e não quer aparecer em gravação nem porra eu tô filmando lá tranquilamente o cara vai lá a mãe tá filmando que aí então eu tenho que me proteger galera eu tenho que me proteger eu não posso sair filmando as pessoas assim na rua de deu e quando você tá filmando tem gente que o que se o cara tiver com alguma coisa sei lá alguma coisa errada lá ele não vai querer que filme então eu posso gerar problemas só entrar com o telefone essa posição as pessoas notarem que eu tô filmando eu prefiro usar aquela posição porque o pessoal olha acha que eu tô falando no whatsapp acho que eu tô falando no telefone então a pessoa não tá vendo falar no telefone mas não sabe o que que tá acontecendo no telefone você tá entendendo que eu tô falando então isso é para responder a pergunta da galera que você porque que não filma na posição tal era seguinte quando você vai numa fila livre eu estou e eu estou indo em ferro livre distante de onde eu moro quer dizer eu não conheço ninguém eu não conheço o lugar eu vou boto lá no google maps lá e vou no google maps entendeu vou seguindo a orientação do gps então é lugar que eu não conheço não posso também me expor também sair só para deixar bem claro ok então vamos ao ponto de de feedback se eu faço um quadro no canal que eu tô vendo que a galera não está comentando a galera não está curtindo o que eu vou fazer eu vou fechar aquele quadro ele foi pô não isso aqui a galera é que nem o netflix né que bota um seriado um seriado lá que ninguém está assistindo ele vai tirar aquele seriado é assim que funciona no canal cara então se uma coisa está dando certo a galera está gostando agora está curtindo a galera está comentando tá dando like a lá mas você quer ganhar lá que pagar dinheiro não o seu retardado quero ganhar dinheiro não eu fiz um canal aqui eu gasto dinheiro para caramba última a segunda caçada passada eu castei 400 reais aí em materiais em videogame que é meu lógico eu tô gastando pra mim aí não nessa caçada eu gastei 90 não não quero dar dinheiro não gosto de jogar dinheiro fora eu posso como gosto de comprar coisa que de repente pode estar ruim entendeu eu gosto de parar o domingo que o único dia que eu tenho para descansar eu gosto de ficar andando para lá e para cá igual um maluco não quero ter retorno de nada não sou um retardado sou um completo imbecil né claro que eu quero ganhar dinheiro não vou ser hipócrita que faça lá não é não é por dinheiro claro quero que o canal criança galera eu quero que o canal cresça já pensou aí vamos dar exemplo chegar aí sei lá um milhão de inscritos por exemplo e eu poder porra cara galera galera é eu vou poder sortear que um ps4 pro ou poder sortear um xbox onex no meu canal porra como seria bacana para mim não só poder comprar o meu filho tá até comentando no grupo tem grupo no whatsapp inclusive quem quiser participar tem regras lembrando que até um amigo comentou seu grupo o canal pequeno tem regra claro que tem regras meu irmão aqui na bagunça não certo por exemplo então vamos ver que o canal cresça aí eu posso sortear itens novos porra para mim seria interessante eu tava comentando no grupo lá falei assim porra é eu queria que pelo menos o canal pagasse os meus jogos que eu jogo porque aqui cara tipo assim o cara vem que dá um dislike por mais o cara não ajuda no vídeo cara ou eu sou escrito mano se você é um inscrito para poder zoar o canal criticar só falar merda mano se desescreve cara eu não preciso de inscrito assim mano você tá entendendo eu não preciso de inscrito que fique chorando engana ao o vídeo tá com a imagem ruim mano tá com a imagem ruim gosto gosta do canal mandou a câmera pra cá ajuda a entender porque tudo que eu tenho aqui no canal aqui eu comprei com meu dinheiro velho entendeu então se você curte o canal gosta do canal ajuda o canal velho ajuda o canal de da forma que você bem entender eu vou estipular nada aqui da forma você se é você assistir um vídeo até o fim é você dando o like você comentando entendeu compartilha o canal você deu de like aí no vídeo não deu mas você explicou o motivo ao marco eu não gostei disso no vídeo aí com o seu feedback pô teve um rapaz lá que não gostou isso no vídeo eu vou tentar mexer de forma que não vou conseguir agradar todo mundo lógico mas eu vou conseguir melhorar o conteúdo que você assiste por exemplo eu sou inscrito em muitos canais aqui também dos amigos eu assisto algumas coisas até cobrei os amigos aqui foi que começou um detonado de jogos clássicos pode assistir e não acabou certo então que acontece se você se inscreve no canal na minha opinião ela não sei que eu tô maluco né se você se inscreve no canal é porque você gostou de alguma coisa se você gostou do canal você tenta melhorar o que você assiste né então galera faça para que você quer lá e para que você quer que compartilhe para o canal crescer galera canal crescendo e o canal me dando o retorno é um exemplo eu vou poder dar retorno para o escrito também é eu tenho vontade de fazer no eu tenho a gente tem um grupo do whatsapp eu tenho vontade de fazer toda semana um sorteio no grupo cara eu tenho vontade sinceridade mano a galera sabe disso a galera do grupo me conhecem os cara que joga comigo e eu vou falar um negócio para vocês os cara que joga comigo hoje na atualidade não vá você achando que os cara começou começou agora não chegando a 10 meu escriturão não vá você achando não eles são meus amigos de verdade e inclusive eles eu conheci eles quando eu tinha um inscrito tem nada a ver com o canal cara é amizade mesmo entendeu tem nada a ver a gente zoa brinca tem tem um não vou nem ficar falando o nome porque seria injusto eu falar alguns nomes né e depois esquecer de outros como é um grupo que tem muitos amigos todo mundo tá ali né todo mundo mas a grande maioria são amigos ficar injusto eu ficar tratando de nome então quando o cara de uma live mim o cara entra no discórdia para bater um papo lá e eu falo aí seu otário que não sei o que mano quando você chama um amigo de otário é porque você tem aquela confiança para poder chamar de otário de até viado também é o viado chega aí aqui na rua que eu moro aqui passo meus amigos aí inclusive meu vizinho também é o viado chamo de negra vem cá nega porque isso é brincadeira de amigo cara isso aí tem aquela turminha do mimimi que fica falando besteira mano se você não entende o contexto do canal se você vê uma coisa e interpreta como outro eu não consigo pensar e fazer você eu também mudar da sua maneira eu não consigo pensar da sua maneira ou de repente me comportar a sua maneira beleza galera eu quero que vocês entendam que pra manter um quadro a galera tem que dar o feedback entendeu então eu vou estar fazendo esse teste aí esse vídeo é auto explicativo certo ficou dúvida se ficar dúvida você deixe no campo de comentário que se eu ver que tem bastante dúvida eu faço um vídeo específico com as dúvidas respondendo as dúvidas desses comentários ok então lembrando vocês aí teste para o quadro aí certo eu vou ver se eu consigo fazer pelo menos um sorteio por mês seja de um videogame seja de um hd seja de uma peça que eu pegue na caçada aí seja de um jogo né vai depender da galera entendeu eu posso de repente comprar aqueles gif de de celular tem cartão de celular para você comprar aplicativo filme jogos entendeu não sei galera eu não sei eu tô testando então pra isso pra saber onde chegar a saber pelo caminho certo eu vou precisar do feedback dos inscritos que que estão curtindo a marca sorteia será sorteio um código de um jogo de ps4 ou de xbox one ou de ps3 sorteio um código de 360 ou de pc um jogo da steam não sei galera eu preciso do feedback eu preciso saber o que os inscritos estão querendo no canal entendeu claro que eu tô falando em relação às caçadas e os sorteios quem se inscreveu para poder ver o game play continue ver o game play quem se escreveu devido ao tutorial continua assistindo os tutoriais entendeu continue acompanhando vocês gostam certo então eu sei que que o canal ele não tem só aqui só tem escrito cada caçada aqui só tem não sei que tem escrito para cada coisa eu não sei eu não posso enumerar o que que eu porque você se inscreveu você sabe o motivo porque você escreveu entendeu é bom o amigo aí o amigo que escreveu esses dias aí falou só eu quero aqui de paraquedas eu não sei o motivo cara falou calde paraquedas então mas ele se escreveu gostou do vídeo está aí assistindo aí com a gente aí esqueci até o nome dele mas vira e mexe ele deve comentar aqui embaixo que estava falando até na live ontem que calde paraquedas até chefe para ficar de paraquedas não tenho como saber porque o cara gostou do canal certo então galera vou fechando por aqui espero que tenham gostado do vídeo lembrando a vocês vocês podem comentar se você é rei ter do canal rei ter aqueles cara que não tem que falar tem que fazer e fica enchendo o saco né se você é rei ter do canal deixe o seu dislike aqui não tem importância se você não a marca o canal tá bom pra caramba por isso que eu tô dando dislike aqui cara eu não vou comentar não porque eu tô dando dislike porque eu sou rei ter mesmo não só isso só não tenho que fazer o rei tchau pode ser meu rei ter cara inclusive teve reis aí que até engraçado teve teve reis aí que virou meu amigo né né a gente até já trocou a idéia já foi mando por que que ser meu rei ter a ficar disso de só colocar disso porque eu falei uma coisa o cara achou que sei lá eu estava falando com ele direcionando direcionando diretamente ele o cara foi apenas um mal entendido o cara achou que eu era completo a barca pq sou um babaca do caramba mas a galera que joga comigo que participa do dia a dia ele sabe que eu sou um babaca maneiro né então não está tudo como não está tudo perdido ali beleza galera vou fechando por aqui vídeo ficou longo né mas eu vou testar o quadro de sorteio não sei se eu tô nunca no caminho certo aí para galera aí mas eu acho interessante assim eu tenho alguns videogame que está parado aqui eu queria sortear certo o item o próximo e vou fazer um vídeo e vou e vou colocar aí não vou colocar na descrição é do próximo vídeo aí vou botar na descrição e vou botar uma meta de like se alcançar aquela meta de like eu vou lá e sorteio lá faço sorteio ao vivo não sei como vai ser o sorteio por favor galera se você tem alguma dica de como fazer um sorteio aí pra pra ninguém a fala se ama que sorteio que é é falso né que tem aquele cara que fala se a sorteio é falso mas não fala uma maneira de fazer certo né beleza galera vou fechando por aqui muito obrigado pela participação nos vemos no próximo vídeo lembrando a vocês que a playlist de caçada de games está aqui embaixo os links estão aqui embaixo procurei redes sociais para poder bater papo comigo às vezes na live eu abro o discórdia para os inscritos para poder bater papo não é sempre se tiver jogando um jogo mais sério ali um jogo mais concentrado vai me atrapalhar então não há mas quando é jogo assim tipo por exemplo tom e rider tom e rider gta jogos que eu não consigo jogar sem sem precisar me concentrar muito aí eu abro aí o discórdia para poder bater um papo trocar ideia de uma forma sadia beleza galera forte abraço a todos nos vemos no próximo vídeo valeu